O caso da Manassi foi muito impactante para nós. As feridas eram horríveis. Ela estava com os ossos expostos. Hoje a gente olha e diz que está lindo, porque realmente ela reagiu muito bem ao tratamento com células-tronco. As feridas são exposições ósseas. Se ela voltar para a vida livre, essa vida dela vai ser um pouco prejudicada por causa da ausência dessa função. Então ela a gente ainda vai ter que pesar muito bem se ela volta ou não. Mas a chance dela ficar, não voltar para a vida livre... A gente ainda vai ter que fazer um pouco mais sobre a vida livre. A gente ainda vai ter que fazer um pouco mais sobre a vida livre. A CIDADE NO BRASIL